A semana começa com a campanha de imunização de meninas de 11 a 13 anos contra o papiloma vírus humano, o HPV, que é o principal causador do câncer de colo de útero. A primeira das três doses é oferecida gratuitamente nas escolas públicas e particulares e também nos postos de saúde. Os rostos aflitos mostravam medo da agulha. E aí, a vacina doeu? Doeu, doeu. Mas vale a pena? Vale, vale a pena. Mas depois da picada, cada adolescente imunizada sabia bem a importância de se prevenir. Previne contra o câncer, né, que mata muitas mulheres hoje em dia e também que previne muito, né. Tá se sentindo mais protegida agora? Tô, bastante. A campanha de vacinação contra o HPV começou hoje em todo o país. E aqui em Goiânia, a meta é vacinar cerca de 30 mil adolescentes com idades entre 11 e 13 anos. Equipes da Secretaria de Saúde estão percorrendo as escolas públicas e privadas. Mas as doses também ficam disponíveis em qualquer unidade de saúde. A gente sabe que o câncer de colo uterino, ele tem uma incidência altíssima e ele tem causado muitas mortes no Brasil, especialmente nessa região centro-oeste do país e aqui em Goiânia também. Então fazer a prevenção realmente é o que mais importa nessa atividade. A imunização acontece depois da terceira dose da vacina que pode prevenir o câncer de colo de útero. A estimativa é de que atualmente cerca de 25 a 50% das mulheres no mundo estejam infectadas pelo vírus HPV. A vacina é composta de três doses, então é importante que a adolescente complete o seu esquema vacinal para realmente ter uma proteção duradoura.